Dentro da sua página do Facebook, quando entrarem pelo navegador a partir do computador, é só vocês virem aqui essa opção MetaSuiteBusiness, ok? MetaBusinessSuite. Depois de vocês clicar no MetaBusinessSuite, ele vai levar a uma nova página, aqui onde vai aparecer diversos tipos de opções, criar publicação, ver o mais, as mensagens aqui do pessoal que eu vou responder aqui a nada, e essa página eu criei recentemente, porque aquela minha que tinha um total de, acho que 11 mil seguidores, eu havia perdido, não sei como explicar isso, por isso que foi uma nova conta, uma nova página onde eu coloco lá os conteúdos e preciso de no mínimo 100 seguidores para aceder a estadísticas, idades e demográficas, então vou deixar o link aí da página para vocês virem e me seguirem aqui, agora vamos na parte importante, aqui ao lado esquerdo aparecem as opções, essa é a página que a gente clicou, aparece página inicial, notificações, organizar, caso você queira fazer posts futuros, os conteúdos que você posta na página, as estatísticas ligadas à publicação, caixa de entrada, onde aparecem as mensagens aqui, ok? E o mais importante aparece também monetização, onde você vai passar a ganhar dinheiro a partir do próprio Facebook, quem precisar utilizar ferramentas exteriores, é só você vir aqui a monetização e dar um clique, e a pessoa depois de dar um clique ali em monetização, ele vai me levar a essa outra página, ok? E vai aparecer ferramentas que você precisa experimentar, como eu disse, a minha página aqui recentemente, está apresentando ainda uns problemas de monetização, existem vários tipos de formas para você rentabilizar aqui a sua página no Facebook, primeiro são os anúncios durante a transmissão, caso você realiza transmissões ao vivo, primeiro são os anúncios durante a transmissão, caso você realize transmissões ao vivo, aqui você encontra grandes opções para você ganhar dinheiro a partir das suas transmissões, o ideal para você ter que ver vídeos carregados, conteúdos apropriados para anúncios, os vídeos que sejam criados realmente por você, para você se eleger vai precisar de um mínimo 5 mil seguidores, ok? E total de 60 mil minutos visualizados, legíveis nos últimos 60 dias, ou seja, nos últimos 2 meses, e você precisa ter no mínimo 5 vídeos ativos na sua página, no mínimo, para você conseguir finalmente ter 60 mil minutos de visualização. Agora, outra maneira de você rentabilizar aqui no Facebook, é através das subscrições, ok? dar uma subscrição na tua página e ganhar dinheiro todos os meses, ou seja, as pessoas vão estar pagando um determinado valor a partir do conteúdo que você vai fornecer para eles. Esse conteúdo, esse tipo de subscrição, esse tipo de subscrição é ideal para criadores de conteúdos e marcas com muitos seguidores ativos, ok? Criadores de conteúdo e marcas com valor adicional para oferta de subscrição. Agora, para você se inscrever na realidade, você vai precisar vir aqui em ver elegibilidade da página, ver se a página é elegível, aparece esse tipo de coisa, mas aqui aparece o quê? Não compre os critérios praticando editados na plataforma de monetização. Como eu disse, a página é novo, ok? Anúncios, subscrições de fãs, anúncios de renda, transmissões indiretos, ainda não estou elegível, porque você ainda não seguiu aqui a minha página, ok? Então, basta você ter aí 5 mil seguidores, por 60 mil minutos, você poderá automaticamente estar elegível para dar dinheiro aqui com um Facebook. E aí Legenda por Sônia Ruberti